O verso José Amaro, Noentes Altonais Senda-te que não queres saber Somos dois boas sobrejuntas E voando interdecer Nosso fado foi desgosto Sol já posto em tão vermelho Somos corpos sem ter posto Lá no posto do trispeio Caem folhas pela cidade Somos poemas autonais Como é lívida a saudade Meu amor, não chores mais Somos tática viagem Sem regresso, sem sentido No amor não há paragem E o regresso é coibido Gesto branco e os doridos Sobre a luz que repusco o mar De intergalo dos sentidos Não, não venhas recordar Nosso fado foi desgosto Sol já posto em tão vermelho Somos corpos sem ter posto Somos corpos sem ter posto Lá no posto do trispeio Caem folhas pela cidade Somos corpos sem ter posto Somos corpos sem ter posto Somos corpos sem ter posto Como é lívida a saudade Meu amor, não chores mais Gesto branco e os doridos Gesto branco e os doridos Obrigado Obrigado Obrigado